Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou estar falando um pouco do comando GMV hidráulico Então vou estar falando aí um pouco dos LEDs aqui da placa, tá? Então é na parte que eu fiz chamada aí, tanto subindo quanto descendo, né? Então são dois vídeos aí que eu fiz, então pra você saber aí mais ou menos os sinais, né? Dos LEDs aí, quais funcionam aí em automático, beleza? Então acompanha o vídeo aí, se inscreva no canal e deixe seu like O carro tá descendo Tá descendo Aí os LEDs ali vão mudando aqui, né? Aqui em cima também Vai chegar aqui embaixo e vai abrir porta Chegou aqui embaixo, apagou os LEDs e abriu porta Ele caiu, abriu porta Beleza? Agora vou fazer uma chamada lá pra cima Ó, duas chamadas Vai parar ali no segundo andar e no terceiro andar Parou, abriu porta Vai fechar a porta Vai fechar a porta e vai subir Chegou no terceiro andar, abriu porta Parou, né? Vai abrir porta Então é isso aí Comando GMV E aqui tá as ligações aí Tá vendo? Então aqui também As entradas e saídas De sinais É isso aí Tchau 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 Tchau